Essa canção aqui já é sucesso, meu patrão Eu já tô empenando, cara Cereço do Natalzinho Trova-te em cima do coração E só é te esquecer Eu entro em outra canção Só pra fazer... Pezinho, Pezinho E quando eu tô me apegando Aí você liga pra bagunçar minha vida Isso você sabe bem É você me usando e eu usando alguém E os 15 e 10 O sul da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda No doce Trocando quem presta porque não presta Trocando quem presta porque não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta porque não presta Trocando quem presta Esquenta, 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 M10 E o chão cedei É você me usando e eu usando e eu usando alguém É você me usando e eu usando alguém Trocando quem presta porque não presta Trocando quem presta porque não presta Trocando quem presta porque não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta porque não presta Trocando quem presta porque não presta Trocando quem presta porque não 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 presta e eu jus na cela Charles Top Music é o nome dele M10 Eu gosto de você fazer isso aqui Gilson Toma M10 manda mais uma meu filho E é mais ou menos assim Primeiro você dá uma esquenta Joga a viradinha a venda Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando, mas apesar de o bar As portas se fechando, graça um beso santo E dizendo esqueça, ela não vai voltar Ao vivo, no par do chão Fala o que quiser falar Eu não tô nem aí A dor de cotovelo é minha Me dá aí Oh, paixão desenganada É como flecha que atravessa Por isso que daqui pra frente A minha vida é essa Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando Lágrimas rolando Aí As portas se fechando, graça um beso santo E sem esqueça, ela não vai voltar Eu choro, eu choro Choro com a sobrazela Eu choro, eu choro Pouco de amor por ela Esses dois eu boto no bolso Vem, chama É o filho e fioto E o chão ser deles O moral de Uibaí Estourado E fala o que quiser falar Eu não tô nem aí A dor de cotovelo é minha Me dá aí Oh, paixão desenganada É como flecha que atravessa Hoje eu vou botar até minhas roupas Tomar um anjo Minha vida é Vai tomar um anjo Vai, vai, vai Cigarro queimando Lágrimas rolando Na vez a de o bar As portas se fechando A sua mesa usando Mil e cento e treta Lá não vai voltar Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na vez a de o bar As portas se fechando A sua mesa usando Mil e cento e treta Lá não vai voltar Eu choro Eu choro Choro com a sobrazela Eu choro Eu choro Outro dia M10 M10 O povo gosta disso É do natural É do ao vivo Esquerda Meu patrão Uma minha E uma sua Toma porra Toma porra Essa canção Essa canção aqui Já passa de 4 bilhões E meia De visualizações Aqui ao vivo O parceiro Gabriel É nóis Chega pra loja Para tomar cana A música é assim Eu amo você Mulher Ao pegar Esse avião Deu vontade De descer Mas ele já Saiu do chão E eu queria Te dizer Eu amo você Eu amo 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 Eu confesso que eu chorava Com saudade de você E você não me desejava E dona dessa vai dizer Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Meu parceiro Benica chegou Grava ali, grava ali Você, eu amo Joga abaixo, joga abaixo M10 Meu parceiro Benica, minha amiga Fia Marcando presença Galera do Marinhaga chegou, meu viu E a música é assim, mano Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo E já dizia meu tio André Uma liga, é uma liga, meu patrão Eu amo você, eu amo Eu amo você, morena Vai, meu filho E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado Avinho no Barujem Bora, Belica Belica chegou, gravei, gravei, Charles Meu parceiro Belica Estourado, meu filho M10 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 Manda mais um amor Daquelas M10 E o chão cedeis É noite que eu vou sair pra beber E esquecer toda a tristeza do meu peito A mulher brigou comigo e me deixou E hoje estou sozinho Sem nenhum amor Eu vou sair Se ajuntar com os amigos Pra beber, pra esquecer Eu vou me divertir Que sabe alguém Que goste de mim Venha Eu posso até me envolver E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado É hoje que eu vou sair Pra beber E esquecer Se ajuntar com os amigos Pra beber, pra esquecer Oh, divertir Que sabe eu ache alguém Que goste de mim Venha Posso até me envolver M10 Aqui é pra você dançar Me beijar na boca Que gostoso Ai, delícia Se bora me der Se bora me der Se bora me der Se bora me der Eu atendi, quando chegou, uma foto, mensagem, dizendo, já descobri tudo, está acabado, o nosso casamento, chamei o meu som, paguei logo a conta, Saí feito louco e fui procurar ela, chegando em casa me desferei, dois sobre a mesa, aliança dela, eu chorei feito criança na janela, Fui covarde, agora é tarde, tudo se perdeu, fui o culpado, peguei pesado, por quem amor me deu, Por um capricho, pirei o bicho, jogando na maré, eu daria tudo pra reconquistar a minha mulher, Baixa M10, eu daria tudo pra reconquistar a minha mulher, dê valor enquanto cê tem, porque depois que perde, tchau meu filho. Deixa eu chamar, 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 não atendi, com outra do lado, quando o telefone tocou, Dizendo, já descobri tudo, está acabado, o nosso casamento, chamei o garçom, paguei logo a conta, saí feito louco e fui procurar ela, Chegando em casa me desferei, dois sobre a mesa, aliança dela, eu chorei feito criança na janela, Eu chorei feito criança na janela, eu chorei feito criança na janela, Não posso dizer adeus, senão eu vou chorar, senão eu vou sofrer, Se eu te perder de vez, eu não vou aguentar, eu vou, porque O nome dele é quem? É Queijinho! E o chão cê tem, sumorado de Uibaí, espanhado! Ai, Queijinho! E aí? Amo você, preciso saber, preciso saber, se você já me esqueceu, Ei, Queijinho! Te encontrar, só quero falar, que meu coração é seu, E eu sei, que é difícil perdoar, esse alguém que te fez sofrer, esse alguém que te fez chorar, Mas, eu vou até o fim, nascer de volta, agora deixa baixinho, Queijinho, você vai descer até o chão, vá, 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 vá! Ah, e aí? Não posso dizer adeus, senão eu vou chorar Vem se eu te perder de vez Queijinho, queijinho Ai, não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Queijinho vai sofrer E é difícil perdoar Se alguém que te fez sofrer Se alguém que te fez chorar Mas eu vou até o fim Nascer de volta com grande amor Alô, Mariana, vai tirar a voz do Pedro Vai cantar aí Esquim, esquim Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Senão eu vou chorar Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar M10, segurei, segurei, segurei M10, segurei, segurei, segurei Oh, uh Ah, ah Ah, ah Uh, ah Ah, ah Corinho do quarto Preparando o esquema, fazendo o que você gosta Quero ver se você quenta Escurinho do quarto, preparando o esquema Fazendo o que você gosta, quero ver se você quenta Senta, senta, senta bem lentinho Descendo devagar, fazendo bem gostosinho Senta, senta, senta bem lentinho Descendo devagar, fazendo bem gostosinho Senta, senta, senta bem lentinho Descendo devagar, fazendo bem gostosinho Senta, senta, senta bem lentinho Descendo devagar, fazendo bem gostosinho Ai que homem gostoso, vem que vem, quero de novo Ai que homem gostoso, vem que vem, quero de novo Quero citar Quero citar Quero citar Quero citar Quero citar Quero citar Escurinho do quarto, preparando o esquema Fazendo o que você gosta, quero ver se você aguenta Escurinho do quarto, preparando o esquema Fazendo o que você gosta, quero ver se você aguenta Senta, senta, senta bem lentinho Descendo devagar, vai descendo Senta bem lentinho, descendo devagar, fazendo bem gostosinho Senta, senta, senta bem lentinho Descendo devagar, fazendo bem gostosinho Senta, senta, senta bem lentinho Descendo devagar, fazendo bem gostosinho Ai que homem gostoso, vem que vem, quero de novo Ai que homem gostoso, vem que vem, quero de novo Quero te dar 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 Ih, belícia, B! O meu desafio é andar sozinho Bora, então manda essa, manda essa, vambora, que é ao vivo Chama Ai Como não me deu na M10, meu filho O melhor teclado do Brasil É aí E eu sei E falei Que era forte E que não ia Se diziam se ela com você Bota me ligar aqui, bota me ligar aqui Mas sempre Eu vejo as suas histórias Venha Feliz com ela É um motivo é mais pra eu viver Eu tô Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora Minha agonia é Espera ela Pra você me amar Pra você me amar Em casa ou na rua Em qualquer lugar Aqui é o ritmo Chama Isso é agora Isso é agora do Mariano Ele tá baiano E o chão cedei Jumoral de Uibaí Estourado Eu sei E falei Que era forte E que não ia Se diziam se ela com você Bora me ligar Mas sempre Eu levo seus sonhos Feliz com ela É um motivo é mais pra eu viver Eu tô, eu tô, eu tô Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de O nome dele é Belica E agora Espera ela Gravou a perna dele Segura Vai, vai E agora Espera ela Me ligar em casa Ou em qualquer lugar Isso aqui é Marianga, meu filho Simbora Que as nossas mulheres Nunca fiquem Viúvas Tá lindeiro Te falo a última vez Não sei se vou Me arrepender Eu sei que é bem Melhor assim A nossa história Chega a fim Não lembro mais Se era bom Eu só sinto a dor A dor A dor O que me fez O que falou O amor Vigil Me enganou As dúvidas Me provocou Quando o mentir Falou de mim A nossa história Chega ao fim Eu só sinto a dor Mas se é passado Já ficou pra trás Eu não quero mais Ouvi sua voz O teu sorriso Se desferde em nós Já me acostumei Pela última vez Adeus O que fingiu O que falou O amor Vigil Me enganou As dúvidas Me provocou Quando o mentir Falou de mim A nossa história Chega ao fim Eu só sinto a dor A dor A dor Mas se é passado Em mim é isso Mas se é passado Já ficou pra trás Eu não quero mais Eu não quero mais Ouvi sua voz O teu sorriso Se desferde em nós Já me acostumei Pela última vez Adeus M10 Eu sou um dos maiores Defensores das mulheres E mulher você tem que bater É com a flor Escuta essa letra aí Simbora Era uma moça Uma moça muito especial E namorava o cara Então me parecia ser especial Ele demonstrava Ser um cara diferente Mesmo com toda gentileza Não conquistou Não conquistou a família da gente E ele demonstrava amor E jurava que nunca te enganou Que seria um anjo na vida dela Que nunca maltrataria ela E ela confiou E entregou todo o seu amor E esse cara com o tempo A sua máscara quebrou E agora ele bate Bate nela E ela chora Querendo voltar pros braços de sua mãe E agora Eu tô sem saída Se ela for embora Ele vai acabar com a minha vida Quanta doce em tudo o meu peito Devia ter feito o direito Oh meu Deus E que andei sofrimento Porque viver assim eu não aguento Só quero ser feliz E ele demonstrava amor E jurava que nunca te enganou Que seria sempre um anjo na vida dela Que nunca maltrataria ela Ela confiou Entregou todo o seu amor E esse cara com o tempo Como sempre A sua máscara quebrou E agora ele bate Bate nela E ela chora Querendo voltar pros braços de sua mãe E agora Eu tô sem saída Se ela for embora Ele vai acabar com a minha vida Oh meu Deus Me tirando de sentimento Devia ter feito o direito Oh meu Deus Me tirando de sofrimento Por que viver assim eu não aguento Não quero ser feliz Quando a vida me levar Eu vou Esquenta e me deliz Ai delícia E o chão servei Sumoral de Uibaí Estourado Beijo a mente como o som Seu braço quente é meu lençom O tempo aqui não passa sem você E o clínico Só quer te lembrar Só quer Faz a vida inteira Pra te amar E aí Querer sempre ter você Amor Do meu lado Seja como for Tudo que você sente ao me ter Também sinta amor como você Só quer São terra e raiz Nosso chamega é bom demais Adora a boca nem de faiz Amor virou carnaval Com você nota 10 Tudo é igual Se quer me ter Tu vai me ter Nós somos pé de bis Quando amor sem raiz O mesmo é mais Ser feliz Um abraço A W pelo Passa os transportes Vamos Parceiro Marquinho Em onde a vida me levar Eu vou Querer sempre ter você Amor E do meu lado Seja como for Tudo que você sente ao me ter Sinto do olho Vai te dizer Eu ganho essa Bora Fernando Você é especial Amor virou carnaval Você nota 10 Tudo é igual Se quer me ter Tu vai me ter Então como você Nossa amor Pede bis Toda amor sem raiz Quando Deus vem amar Que ser feliz Joga baixinho Baixinho Deixa assim E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado Eu não Eu não Eu não consigo entender Não sei Não sei Não sei Porque tudo acabou Sem você Sou um sonhador Sem noite Sou ninguém Não sei Talvez Ainda pensei em mim Triste acordar E saber Que eu não vou te ver Cada dia sem você É um século Para mim Hoje eu chorei Olhei suas fotos E chorei Chorei de saudade Sem você Aqui E a vida vai E cada vez Você mais longe O tempo não passa Sem você Aqui Eu não Eu não Eu não Eu não consigo entender Não sei Não sei Não sei Porque tudo acabou Sem você Sou um sonhador Sem noite Sou ninguém Não sei Talvez Ainda pensei em mim Triste acordar E saber Que eu não vou te ver Cada dia sem você É um século Para mim Hoje eu chorei Olhei suas fotos E chorei Chorei de saudade Sem você Sem você E a vida vai E cada vez E cada vez Você mais longe O tempo não passa Sem você Aqui Hoje eu chorei Hoje eu chorei Olhei suas fotos E chorei Chorei de saudade Sem você Aqui Agora isso Que é a polícia E cada vez Você mais longe O tempo não passa Sem você Aqui Arranjaram um bote Pra mim agora E agora o coro com Botamos o pitudo todo Aqui dentro desse bode M10 Repertão Novo Venha Vem aí Bora cá Tão longe de você Mas eu vou voltar No meu amor Não se esqueça de mim Vem aí Vem aí Eu quis ficar Perto de você Não sair Mas a vida Quis assim Não tarde o sol Vai iluminar Nosso amor E a saudade Vai ter fim E eu vou cantar E eu vou cantar A nossa canção de amor E vai ser tudo de bom E aí tica A gente vai fazer o carnaval Uma alegria Uma alegria Amor sem fim Como eu anjo Como eu quero você Perto de mim A gente vai fazer o carnaval Uma alegria Amor sem fim Como eu anjo Como eu quero você Perto de mim Não tarde o sol Vai iluminar Nosso amor E a saudade Vai ter fim Eu vou cantar A nossa canção de amor Vai ser tudo de bom M10 E a gente vai fazer o carnaval Uma alegria Amor sem fim Como eu anjo Como eu quero você Perto de mim A gente vai fazer o carnaval Uma alegria Amor sem fim Como eu anjo Como eu quero você Perto de mim Meu parceiro Garrafinha Chama Esquena Aqui é pato macana Adalvrado O parceiro Chá Stop Milsky Estourou Meu filho